E aqui sozinho na desilusão, só no amor A besteira que eu fiz, foi dessa noite Porém se enxovar, e hoje só resta na solidão Vem comigo nação, como eu fui na lua O meu cara gravou meu amor Beleza como eu fui esse seu No corpo que eu te dei Não pegou Ah, vai de nada E essa galera é o quê? Ah, dá-lhe vindo Chilhõe nas centra Ah, faz Encerrar eu não vou ver em mim Mas o pé não foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O pé não foi, vai me perdoar Como fui na lua, o meu cabelo acabou Como pude esquecer o amor que eu te dei O pé é o pé, o pé é o pé E essa galera é o quê? Cadá limpou, limpou, limpou Aliviou, pesada estourada Aê, chama na mão Aê, chama na mão Aliviou, eu vou ver você, o pé é o pé O pé é o pé, o pé é o pé O pé é o pé, o pé é o pé Aê, chama na mão Aliviou, eu vou ver você Aliviou, eu vou ver você Aliviou, eu vou ver você Aê, chama na mão Aliviou, eu vou ver você 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 Aliviou, eu vou ver você